E aí gente, como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje, moleque, temos uma animação que, cara, esse canal que faz essas animações faz uma animação, tipo assim, muito improvável, mas que são muito da hora. Eu já tinha assistido umas animações de Zoro Nakatsuki, pois é, tem um Zoro Nakatsuki, e dá pra você ver como seria o Zoro Nakatsuki. E agora nós teremos como seria se o Madara estivesse em Demon Slayer. Bom, eu não tenho a mínima ideia de como seria isso, mas o Madara é foda, não só em Naruto. Será que ele seria muito foda em Demon Slayer também? Então vamos ver, né, moleque? Então vamos lá. Ok, então vamos lá. Eu não tenho a mínima ideia de como seria, cara, porque assim, um Oni, ainda mais aí no Mugen Trem, né, do bagulho lá do Rengoku, cara, aquele Oni era muito forte. Mas o Madara é um Madara. Esse universo parece tão calmo, tão pacífico. O Madaron já lançou o Rengoku chegando. Será que ele seria fofinho com o Madara, mano? Ah, vai dar comida. Por que você está dando isso pra mim? Ah, é meu trabalho proteger todo mundo. Ah, meu Deus. Madaron aceitou uma comida do Rengoku. Ah, que bonitinho. Calma aí. Calma aí, por favor, cara. Eu venho procurando um universo calmo, um universo com paz por tanto tempo. Esse parece muito bom. Ok, Madara. Firmeza. Vai fazer o Tsukuyomi aí também. Vou proteger tudo de todos. Você vai me proteger? Ele falou que ele lembra o Hashirama. Bom, vamos ver como que vai ser o Madara com os Onis, moleque. Mas ele está muito da hora, mano. Ah, essa seria a parte do sonho? Caraca, até isso. Eles fizeram animação? Eita porra. Tá, eu acho que isso... Isso, eu acho que não é um sonho. Caraca, ele gostou do Rengoku, moleque. Tá puto. Eita casa. Eu vou matar por você. Caraca, bateu um suzão no moleque. Oh, se ele não vai fugir. O que é o Madara? Meu Deus, o Susano Perfeito. Caraca, ele vai atacar o Amaterasu? Não. O Musa com medo do Caraca, moleque, que incrível. Ok, então a gente já viu que se o Madara tivesse em Demon Slayer, vocês acham que ele conseguiria bater de frente, por exemplo, com a casa? Eu não sei, porque, por exemplo, a casa tava preso ali, aí ele tacou uma bolona de fogo brabíssimo. Não só se ele incinerou a casa, tá ligado? Porque aí ele não ia ter mais do que regenerar, ia morrer, tá ligado? Mas, bom, será que ele ia ter tanto medo assim do Madara? Se bem que o Susan não, será que não dava tanto dano? Se bem que o Susano tanca bastante, né? Caraca, moleque. Então, mais ou menos o problema, pessoal. Só chamar o Madara porque o cara é muito foda, não só em Naruto. Chama aí pro Demon Slayer. Será que uma batalha é entre Muzan e Madara? Muzan e sei lá... Ah, não sei. Muzan e o Tsutsuki? Caraca, eu tenho muitas chances. Mas, enfim, se vocês gostarem dessa animação, comenta aí embaixo pra mim trazer mais, cara. Essa, esse canal, inclusive, tá aí na descrição. Cara, tem muita animação da hora que a gente nunca ia imaginar vendo. E é muito bem feitinho, cara. Muito da hora. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like. Hoje o videozinho foi mais curto, mas é porque eu queria assistir isso aqui. Eu gosto de deixar guardado aqui no canal, tá ligado? E saber da opinião de vocês, então comenta aí embaixo se vocês acham que seria como animação ou uma dar a série diferente no mundo Demon Slayer. Então é isso aí. Até o próximo video. Espero que vocês tenham curtido. E fui.